Lazer e mais incentivo na hora de estudar. O programa Forças no Esporte do Ministério da Defesa atende hoje 15 mil alunos. Até 2016 o programa deve beneficiar mais de 20 mil crianças e adolescentes de todo o país com aulas como vôlei, futebol e natação, além de atividades culturais e reforço escolar. O dia da menina Beatriz começa com toda a energia. Há cinco anos ela frequenta duas vezes na semana o programa Forças no Esporte do Governo Federal. O mesmo ônibus que traz Beatriz pela manhã garante que ela siga para a escola na parte da tarde sem atrasos. Eu era muito ruim em matemática, agora eu estou tirando muitas notas boas em matemática. A rotina de Beatriz é a mesma de outras 15 mil crianças em todo o país que participam do Forças no Esporte. Em Anápolis, cidade que fica a quase 60 quilômetros de Goiânia, na base aérea são atendidos 400 alunos entre 7 e 17 anos. Aqui, além de reforço escolar, eles têm aulas de natação, atletismo, judô e, claro, futebol. A gente se preocupa muito que a criança venha e entenda os fundamentos, a parte histórica, entenda o esporte, para que não seja só vir aqui e brincar. Não é, é claro, ela tem que vir, mas aprender. O programa acontece em 122 unidades militares de todo o Brasil. A disciplina e a responsabilidade transmitidas a eles pelos oficiais acabam indo para dentro de casa. Eu observei que ele ficou muito, muito responsável, tanto com os trabalhos escolares dele, como em casa, tanto que ele gostou do esporte, de praticar esporte. E as próprias crianças concordam que a mudança faz bem. Eu dormia até a tarde e saia na rua, ficava, agora não, agora eu acordo cedo, vou para a escola, ficar lá até o ônibus buscar. Eu ficava lá em casa sem fazer nada, né, eu ficava com preguiça de fazer os deveres, agora que eu tenho a base, eu estou mais animada. E para repor toda essa energia gasta, as crianças contam com duas refeições no dia, incluindo o almoço, que sempre tem salada, carne e até sobremesa. O cardápio é balanceado pela nutricionista da base aérea e os recursos são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A parceria conta ainda com os Ministérios do Esporte, da Defesa, além das Prefeituras e Escolas. A ideia é buscar, abrir uma oportunidade para essas crianças para desenvolverem no contraturno escolar uma atividade que lhes faça uma integração social adequada. O que eu percebi depois da implantação deste projeto do Força no Esporte foi uma redução de cerca de 60% nos atos infracionais, ou seja, na criminalidade envolvendo crianças e adolescentes aqui no nosso município. Sem dúvida nenhuma, fez e faz toda a diferença para nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto